O fogo começou por volta das sete da manhã. A casa ficou completamente destruída. Móveis, eletrodomésticos, tudo perdido. Os bombeiros ainda não sabem o que causou o incêndio. A suspeita é que tenha começado na sala. Um dos móveis foram totalmente destruídos. Então a gente acredita que foi por lá que começou o incêndio. Ainda não temos a causa, mas a perícia já foi acionada. Gerizvan foi o primeiro a perceber que a casa estava em chamas. Ele passava pela rua de bicicleta quando ouviu os gritos de socorro. Puxei a grade e meti o pé na porta. A criança estava sentada no sofá pegando fogo. Eu puxei ele para a mão. Aí a vizinhança chegou e começou a arrancar as teias, a janela, para tentar tirar a senhora que já estava lá dentro da casa pegando fogo. Havia três pessoas na casa. O menino de quatro anos é filho da vizinha. Todos os dias, a mãe o deixava sob os cuidados da dona Maria de Lourdes Pereira, de 64 anos, que também foi socorrida por moradores e levada pelos bombeiros para o agarrão. Samuel, filho dela, acordou com a fumaça. O rapaz sofreu apenas queimaduras nos pés. Ele acredita que o fogo pode estar relacionado a um problema de abastecimento que teve na região. Depois de três dias sem energia, o morador começou a perceber estalos na rede elétrica. A gente achou que era por causa do chuveiro. Aí minha mãe desligou o chuveiro e continuou dando esses estalos. Ontem a gente ficou de resolver, hoje, e acabou acontecendo esse acidente. Bom, em nota, a SEB informou que recebeu um chamado do morador desta casa no dia 14 de dezembro a respeito de um cabo partido e que o problema foi resolvido no mesmo dia. A companhia informou ainda que só após o laudo da perícia será possível identificar a causa do incêndio. Mas só para ter uma ideia, de janeiro a novembro deste ano, o Corpo de Bombeiros registrou 3.171 ocorrências de incêndios em residências aqui no DF. O número é 57% maior em comparação com o mesmo período do ano passado, onde foram 1.817 ocorrências.